Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo de vendas. Eu sou o professor Aguinaldo e vou estar hoje apresentando para vocês algumas plantas bem interessantes. Hoje nós vamos ter várias plantas floridas, inclusive já valquerianas. Inclusive, o nosso destaque de hoje, a nossa capa é uma valqueriana, a valqueriana fantasia, uma planta fantástica. Ela tem um colorido assim bem interessante, ela não é alba, ela não é lilás, ela é uma mistura de cores, daí vem o nome valqueriana fantasia. Lindíssima, vocês vão adorar, é uma toceira bem bonita, tem uma única flor, mas uma planta bem interessante. Vamos ter várias floridas valquerianas, cerulhas, tipo, e vamos ter outras plantas bem interessantes. Vamos ter mudas, como sempre, e hoje vocês vão começar a notar a diferença entre valores de mudas e plantas floridas. Nós vamos ter hoje uma apresentação aí bem interessante para nós avaliarmos essas situações. Quão relevante é eu adquirir uma muda adulta que ainda não floriu ou uma florida. Então, assim, os dois aspectos têm pontos positivos e negativos, né? E aí nós vamos avaliar aí quando o professor for apresentar essas plantas, tá bom? Vamos ter aí algumas canhaminhanas, mas plantas tipo florida, também duas variações, uma um pouco mais escura e uma um pouco mais clara. Bem interessante, vocês vão adorar. Convido vocês, então, a ficarem conosco até o finalzinho do vídeo. Vai ser um vídeo bem legal, bem interessante. E vamos aí aos nossos recados para as pessoas novas que estão participando pela primeira vez. Então, se você é novo aqui no vídeo, né? Aqui no canal pela primeira vez ou há pouco tempo, inscreva-se no canal. Tem o botãozinho aí, inscrever-se. Faça parte aí da grande família do SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural e também clique no link que tem aqui no chat, no primeiro comentário, ou no comentário do vídeo, ou na descrição do vídeo, para poder participar dos nossos grupos, tanto os grupos de vendas quanto os de interação. Nós temos dois grupos de vendas, você precisa participar apenas de um, porque tudo que posta em um é postado no outro vídeo também, tá bom? Aí você precisa estar lá para conversar com o professor, mandar o seu endereço, caso você reserve alguma planta, né? Quer que simule o frete, enfim, essas coisas nós podemos resolver lá pelo grupo do Artes de Vendas, tudo bem? O grupo de interação é lá onde você posta suas plantas floridas, né? Plantas da sua coleção que você tem, que você às vezes acha bem bacana, posta lá para todo mundo apreciar. No grupo de vendas, não. Você só pode postar no grupo de vendas plantas que você recebeu, né? Adquiridas aqui com o professor, ou uma planta que floresceu, que você também adquiriu do professor, isso pode postar no grupo de vendas, porque na verdade está relacionado com as vendas, né? Então aí, esse tipo de foto pode postar no grupo de vendas também, tá bom? Bom, vamos iniciar então aí já com a nossa planta número 1, que já vai ser o espetáculo de hoje. Planta número 1, gente, olha que espetáculo, ó, já vamos começar com plantas diferenciadas hoje, né? Ó, essas aqui são toceiras, né? Todas elas têm mais de uma, duas frentes, são toceirinhas de Catleia valqueriana cerúlia com violácea cerúlia. Planta que nós já trabalhamos várias vezes, né? No vídeo passado nós tínhamos a valqueriana tipo com violácea tipo, hoje veio a valqueriana cerúlia com violácea cerúlia. Então aqui podem surgir flores de cor tipo? Podem também, mas a probabilidade de flores cerúlias é muito maior, né? Porque o cruzamento são de plantas cerúlias. Então essa planta número 1, R$ 38,00. Vamos ter três plantas disponíveis, todas iguais a essas daqui, já plantinhas bem adultas, bem grandes, não precisa replantir, pode deixar aqui mesmo, tá? Porque elas vão se desenvolver muito bem. Pode inclusive haver floração, só que como são híbridos entre valquerianas e violáceas, a floração ela pode ser agora no inverno, tanto quanto pode ser no verão, porque ela tem a genética das duas plantas que florescem em estações diferenciadas, tá bom? Bom, então se você gostou da número 1, ó, bem bacana, R$ 38,00. Temos três disponíveis, pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. Vamos passar já para a planta número 2. Planta número 2. Pessoal, essas plantinhas aqui já foram muito desejadas, hein? E várias pessoas já pediram várias vezes, mas como o professor não sabe se virá ou não dessas plantas, e hoje vieram duas, ó. Essa é a Boringiana Aldecens. Ó, plantinha interessante, né? Muito bonita essa planta aqui, R$ 38,00. Vamos ter só duas disponíveis, ó, todas vindo brotos novos, né? Essas plantas aqui, elas precisam de um vaso um pouco maior, tá? Então, eu recomendo você fazer um replantio aqui, colocar em um vasinho um pouquinho maior, o desenvolvimento é melhor, tá? A Boringiana Aldecens, ela é considerada rara. Nós vamos ter a Boringiana Tipo, que ela é mais comum, mais acessível, e a Boringiana Cerulea também, ela não é tão difícil assim. Mas quando nós falamos de Albecens e Cerulecens, aí elas se tornam mais difíceis, tá? Essas duas aqui, então, ó, bem legalzinha, R$ 38,00. Valor top para uma planta de raridade até que elevada, né? Se você gostou, há duas disponíveis. Talvez o professor tenha colocado a foto aí para você poder ver como é a Albecens, né? Ela não é totalmente alba, porque ela tem um miolinho lá, um rosadinho e tal, né? Não é totalmente branquinha, tá bom? Mas é bem bacana. Então, ó, Boringiana Aldecens, planta legal, R$ 38,00, duas disponíveis. Vamos para a planta número 3. planta número 3, R$ 28,00. Temos duas disponíveis, ó, é o nosso legal, bacana, Dendrobium Agregatum. Ó, essas plantas aqui são cortes, né? Divisões de tolceiras, mas já estão todas muito bem enraizadas. Dois brotos novos que tendem a florir agora ainda este ano. Então, essas plantas aqui florescem entre meados do inverno, já indo para a primavera. Plantas bem legais, né? Bem interessantes. São plantas, assim, deste tamanho mesmo, né? Os pseudoburros não ficam maiores do que isso, não. Calista, ou Dendrobium Agregatum. É esta flor que está aparecendo aí, um laranja bem forte. Labelo bem peludinho, planta bem legal, tá? Ó, vão ser duas disponíveis, então. Valor de R$ 28,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que eu trouxe a reserva para você esta planta legal demais. Vamos lá para a planta número 4. Plantinha número 4, R$ 38,00. É a Swigol Hydrops com a Loha Case. Olha, mais uma florida, né? Há alguns vídeos atrás, nós tínhamos uma florida e tínhamos mudas. Agora, também vieram floridas, essa daqui florida, e vieram duas mudas também. Mas é uma planta legal, né? Olha que planta incrível. Muito bonita a floração, né? Uma floração de cor lilás bem escuro, ó. Muito bonito. A planta é de porte baixo, parece uma valqueriana, já falei isso também. Mas é uma planta bem legal, tá? Swigol Hydrops com a Loha Case. Nossa planta número 4, R$ 38,00. Planta florida. O professor está apresentando esta planta florida, fora do lote das plantas floridas, porque nós vamos ter mudas. Então, o professor mostra aqui a planta florida, e depois as mudas, para que vocês vejam que elas estão do mesmo tamanho, né? Então, já pode ocorrer floração. Então, esta é a planta número 4, R$ 38,00. Vou mostrar as mudas para vocês, que continua sendo o número 4, porque o valor é o mesmo, tá? Vou pegar para vocês verem as mudas. Então, esta daqui, ó, é uma das mudas, ó. Está até, aparentemente, maior do que a planta florida. Então, ó, uma planta, R$ 38,00 também. E nós vamos ter mais uma, né? São duas mudas. Aqui, ó, duas mudinhas e a planta florida. Todas as três, o mesmo valor de R$ 38,00. Né? Um valor bem legal, para quem quer uma plantinha de porte baixo, às vezes, né, não tem muito espaço, são plantas pequenas. Então, você pode adquirir uma Swigol Hydrops com a Loha Case, que é uma plantinha bem interessante, bem bacana. Ela pode dar mais flores, tá? Não só uma flor, né? Pode dar três flores, até mais. Swigol Hydrops com a Loha Case, a nossa planta número 4, por R$ 38,00. Vamos ter três plantas disponíveis. Se você gostou, pode reservar aí no chat. O professor reserva para você, de acordo com as reservas, caso sejam efetuadas, né? Quem reservar primeiro, pode escolher a florida ou as mudas. Tudo bem? Vamos partir lá para a planta número 5. Planta número 5 é um Dendróbion. Olha que espetáculo, gente! Este aqui é o Dendróbion primulinum. Dendróbion primulinum, ele é um show! As flores que o professor está postando aí é o Dendróbion primulinum. É uma espécie, ele não é cruzamento. Ela é uma planta, assim, de extrema beleza e, assim, de características de raridade também, até que bem elevada. Estes pseudogubus vão florir, assim que eles amadurecerem, tudo vão florir. E ele é uma planta de valor um pouco mais elevado. Dendróbion primulino, esses daqui, ó, estão no valor de R$ 52,00. Mas é uma planta bem interessante, né? Eu recomendo, assim, vocês deixarem neste vasinho aqui, se alguém, porventura, vier a reservar, não replantar, né? Deixar ela aqui. E aí, depois, quando ela começar a emissão de um novo broto, aí sim você faz um replantio para o ano que vem ela se tornar uma planta maior, tá? Pode deixar os pseudogubus pendentes, né? Não precisa mantê-los alinhados, porque eles são pseudogubus finos, então é melhor que eles fiquem pendentes. Tudo bem? Dendróbion primulino, R$ 52,00. Vamos ter três plantas disponíveis. É a nossa planta número cinco. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. Vamos passando já para a planta número seis. Planta número seis, R$ 62,00, são cortes de plantas adultas, divisão de tolceiras da nossa lindíssima dolosa albessens. Isso aqui são divisões de tolceiras, das tolceiras que foram para a meristemagem. Então, quando o professor fala, ó, dolosa albessens, meristema, significa que ela veio de uma planta adulta. É claro, ela ainda é jovem, né? Mas ela veio de uma planta adulta, ela não é de sementeiras. E esta é uma tolceira que foi desmembrada para a meristemagem. É claro que aqui ela já está totalmente enraizada, até com grandes chances de floração, esta nossa dolosa albessens. Olha que planta linda, gente. Incrível, né? Tá um show. Não precisa replantir, pode deixar aqui neste vaso mesmo, né? Até a floração, ou até ela sair do vaso, depois você faz um falso transplante aí. Dolosa albessens é planta fantástica. Recomendo quem não tenha, quem não tem, vira a ter. Planta incrível. Essas daqui, ó, R$ 62,00. Dois cortes já totalmente enraizados. Olha que espetáculo de raiz, gente. Um show por R$ 62,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você a nossa linda dolosa albessens. Vamos passar já para a planta número 7. Planta número 7, R$ 38,00. Essa aqui, pessoal, o professor tem esta planta aqui. Essa planta, ela fica grande, as folhas bem maiores, né? Flores muito grandes também. Esta aqui é um híbrido bem legal. Se vocês estão vendo o porte da planta, ela parece uma anseps e ela realmente tem anseps no seu cruzamento. Esta é a Lélia anseps com a BLC Melody Fair Carol. Então, ela vai dar flores semi-alba. Essa aqui está abrindo ainda. É a primeira floração, mas ela dá flores bem grandes. A do professor floresceu há tempos atrás. Duas flores bem grandes mesmo. Parece uma catleia dessas bem grandona. E é uma planta bem diferenciada. Olha que planta interessante. BLC Melody Fair Carol com Lélia anseps. É esta planta que ela está com duas ou três frentes. Seria interessante depois vocês fazerem um falso transplante. É como eu sei que ela fica planta grande. Você já colocar em um vasinho um pouquinho maior seria interessante. Tá bom? Planta 7, R$ 38,00. BLC Melody Fair Carol com Lélia anseps. Vamos lá para a planta número 8. Planta número 8, gente. Olha que coisa incrível. Olha que planta linda essa aqui, gente. Olha cada espata bonita. Duas espatas. Que show! Esta é uma intermédia orlata com flâmia. Então, ela nunca floresceu. Vai ser a primeira floração nessas espatas aqui. Ela pode vir a ser orlata, como a foto que o professor está postando aí, ou flâmia. Qualquer uma que vier são flores incríveis. Intermédia é uma planta fantástica. Há tempos que não vinham plantas adultas assim da intermédia, né? Agora veio duas. E o professor enumerou as duas. Mas está lindíssima. Olha que incrível. Não precisa replantio. Pode deixar aqui, tá? Até a floração. Depois você pode até dividir e fazer duas plantas. Fantástica essa intermédia orlata com flâmia por R$58,00. Ah, gente. Uma planta adulta que vai floreir desse tamanho por R$58,00. Você só acha aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Vamos lá para a planta número 9. Planta número 9. Mais uma tolceira de intermédia. Olha que espetáculo essa. Essa já floresceu, ó. Duas vezes aqui. Já tem mais uma espata aqui. Um broto lindíssimo saindo aqui. Olha que planta grande, né? Olha o enraizamento. Que show. Esta também, ó. Intermédia. Orlata com flâmia. Não sei se ela saiu orlata ou flâmia, porque eu não vi a floração, né? Floresceu lá no nosso fornecedor. Então, eu não sei se ela é orlata ou se é flâmia. Mas, qualquer uma das duas é incrível, né? Olha que planta linda, gente. Só o vegetal já está bonito, né? Muito legal. Se você gostou aí da nossa planta número 9, não tem ainda uma intermédia e quer vir a ter. E aí terá gratas surpresas de saber se essa intermédia é orlata ou é flâmia. Pode pedir aí a planta número 9 por 58 reais. Vamos lá para a planta número 10. Planta número 10, 60 reais. Vamos ter quatro disponíveis, gente. É o nosso lindo híbrido de braçávola. Esta é a Catleia Issi com Macai Mayumi. Olha cada planta linda, gente. Lindíssimas. E eu digo a vocês, afirmo, que esta é a segunda floração dentro de poucos meses, né? Porque acredito que faz uns três ou quatro meses essas plantas estavam floridas e nós trabalhamos com elas. E agora elas estão floridas novamente. Isso quer dizer que a cada novo pseudobulbo ocorre uma nova floração. Isso é incrível, né? Olha que lindas, gente. São lindíssimas. Quem já adquiriu esta planta aqui pode aí afirmar o quanto elas são interessantes. Não precisa mais de replantio. Na primeira vez que nós trabalhamos com elas, eu dizia, vocês precisam replantar essas plantas. Agora é o contrário. Agora vocês não precisam replantar essas plantas, tá? Essas plantas já foram replantadas. O enraizamento está perfeito. Desenvolvimento muito bom. Então é mantê-las aqui e cuidar apenas, tá bom? Catleia Isse com Macai Mayumi, a nossa planta número 10, por R$60. Vamos ter quatro disponíveis, todas nessa mesma tonalidade. Tudo bem? Lindíssima, né? Se você gostou da planta 10, pode reservar aí no chat, para a sua reserva para você. E vamos passar para a planta número 11. Planta número 11, gente. Olha que planta lindíssima. R$190,00. Mas essa aqui, gente, parece uma moce, né? Uma Catleia moce. Mas não é. Uma labiata cárnea. Mas olha que interessante que saiu. Pétalas muito largas, né? Flor incrível. A flor muito grande. Muito bonita mesmo. Labelo muito bonito. Planta linda. Catleia labiata, variedade cárnea, né? Semi-alba cárnea, por R$190,00, a nossa planta número 11. Você não precisa replantir. Pode deixar ela aqui neste vasinho mesmo, né? E vai replantar isso aqui o ano que vem. Olha lá ainda se for necessário. Tudo bem? Tá linda, né, gente? Olha que coisa perfeita. Se você ainda não tem uma labiata semi-alba carne, Temos aqui a planta número 11, por R$190,00. Vamos passar lá já para a planta número 12. Planta número 12, R$58,00. Olha que planta incrível, gente. Este é um híbrido bem interessante, um híbrido primário entre a braçávola digibiana e a catleia purpurata. O labelo da digibiana é um labelo muito franjado, né? Muito bonito. E pegou a coloração da purpurata. Então saiu uma planta bem interessante. Vegetal muito bonito também e a floração muito interessante, né? Incrível. Braçávola digibiana ou rincolélia digibiana com catleia ou lélia purpurata. Planta lindíssima, nossa planta número 12, por R$58,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Esta planta precisa de replantio, tá? Quando ela terminar a floração ou se você receber, caso alguém venha reservar e ela já estiver murcha, você já pode fazer um replantio. Pode ser um falso transplante, substrato está ainda muito bom. Planta 12, braçávola digibiana com catleia purpurata, por R$58,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Vamos passar já para a planta número 13. Planta número 13, um híbrido também bem interessante. Olha, parece uma boringiana cerulha, né? Só que aí as flores são um pouco maior. Este é um híbrido entre a boringiana cerulha e a pórtia cerulha. Então sai flores assim, ó. Um pouco maior que a boringiana e um pouco menor que a pórtia. Mas a coloração é cerulha. Planta muito bonita, muito bonita mesmo. Olha, também precisa de um replantio, tá? Se alguém vir a reservar esta planta aqui, você pode já fazer o falso transplante. Ela está como pórtia cerulha, mas ela é um híbrido entre a pórtia cerulha e a boringiana cerulha. Porque as flores são menores do que uma pórtia, tá bom? Um híbrido. Mas bem interessante, muito bonito mesmo. Valor muito legal, R$ 58,00. Vamos passar já para a planta número 14. Planta número 14. Olha que planta linda, gente. Esta é uma canhamiana tipo... Canhamiana cerulha, nós trabalhamos com muitas mudas, né? Ela é igualzinha a essa, só que pétalas e sépulas brancas e o labelo cerulho. É a canhamiana cerulha. Depois nós temos a roublingiana cerulha, que são flores diferenciadas, né? Com pétalas maiores, né? Uma flor maior. Inclusive, os valores são maiores também, né? Um valor agregado maior. Esta aqui é a canhamiana tipo. Planta muito interessante, né? Olha, muito bem formada. Por R$ 58,00. E a canhamiana tipo, ela tem variação de coloração. Nós vamos ter uma outra agora, a planta 15. É uma outra canhamiana também, só que a tonalidade saiu bem mais escura. Então, você pode ter várias canhamianas tipo e elas podem ser diferentes, com tonalidades diferentes. Formato da flor igual, mas a coloração diferente. Esta também precisa de um replantio, viu? Então, não esqueçam disso. Replantio na planta 14, canhamiana tipo, por R$ 58,00. Vamos já para a planta número 15. Planta número 15, também R$ 58,00. Outra canhamiana tipo. Olha a tonalidade desta, como ela é bem mais escura. Um lilás mais escuro, né? Mas é a mesma planta, olha. Pétalas e séplas iguais. O labelo igual, bem formado, bem arredondado. Planta muito bonita, muito interessante, né? Canhamiana tipo. Uma planta bem legal, né? Se você já tem a cerulha, interessante você ter a tipo também, né? Que legal. Essa aqui, planta 15, R$ 58,00. Também precisa de replantio. Não esqueçam disso. Se você gostou, pode reservar aí. Vamos passar já para a planta número 16. Planta 16, olha que plantinha legal, gente. Que coloração bonitinha, né? Essa daqui é aurantiaca com chocolate drop. Então, ela dá essa cor bem escura e plantas de flores menores, né? Mas ela pode dar haste com muitas flores. Então, essa daqui, catleia aurantiaca com chocolate drop. Flores em tons de vermelho, né? E flores menores. Flores pequenas, mas pode dar haste floral com muitas flores. Está bem bonita, né? Bem bonitinha mesmo. Olha, vegetal bem bonito. Também é uma planta que precisa de replantio, tá bom? Não esqueçam disso. Caso alguém venha a reservar, precisa de replantar essa planta aqui. Tudo bem? O falso transplante também pode ser eficiente aqui. Substrato ainda está bom. Mas caso você queira fazer um replantio mesmo, lavar, tudo, pode fazer também. Tá bom? Vamos lá passar já para a nossa planta número 17. Planta 17, R$ 95,00. Olha que incrível, gente. Catleia ametistoglossa com leopold. Olha que roseta de flores fantástica, né? Muito bonita. Olha o vegetal, planta bem grande. Muito grande mesmo, né? Tamanho de ametistoglossa e leopold. E as flores, cor da ametistoglossa, formato também, né? Mas também bem puxado para a leopold. Planta muito bonita. R$ 95,00. Essa plantona grandona aqui, ó. Bem legal. Com cinco flores. Isso é a primeira floração, né? Isso aqui pode dar muitas flores, né? Uma haste muito grande, ó. Bem interessante. Planta 17, R$ 95,00. Se você gostou da planta 17, por R$ 95,00, pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. Tudo bem? Vamos passar já para a planta número 18. Planta 18, R$ 58,00, porque é uma grande tolceira de forbeses. Nossas lindas forbeses sempre presentes no nosso vídeo, né? Aqui está vindo um broto novo. Esse broto é floração. Vocês já sabem disso, né? Essa saiu em um tom bem esverdeadinho. Muito bonitinha, né? Está num vasucuia grande, ó. Não precisa de replantio. Até isso, talvez, já eleva o valor um pouco, né? Porque você não tem esse trabalho de replantio. Você não precisa de vaso. Já está tudo incluso aqui, né? Porque ela vai do jeitinho que está aqui. A professora acomoda bem. Vocês já sabem como o professor faz. Procura sempre fazer o mais perfeito possível para não acontecer nada. Mas podem acontecer algumas coisas, né? Talvez uma demora um pouco mais. Dias, sete, oito a dez dias para chegar. Pode acontecer algumas coisas com algumas plantas? Podem acontecer sim. E a gente espera que não. Mas podem acontecer sim, tá? Houve relatos aí de alguns que receberam as plantas que apareceu uma centopeia dentro do vaso, né? Quando foi tirar o plástico, o professor embrulha as plantas, né? Pode acontecer mesmo, né? Só que são centopeias de jardim, nada de coisas perigosas, nada disso, né? Que os nossos fornecedores, o principal, no caso, eles usam poucos inseticidas, né? Então, assim, usa-se quando é necessário. Então, esses insetos que ficam mais internos no vaso, geralmente esses não morrem, né? Sobrevivem. E não são insetos que podem causar dano às plantas. A centopeia não vai causar dano nenhum para as plantas. É o que causa danos são caramujos, né? Os caramujinhos são uns infelizes para comer raiz, né? Brotos novos e tudo mais. Mas tá tudo bem, não tá? Então, vamos repetir aí a planta número dezoito. É uma linda tolceira de catleia forbesi por 58 reais. Se você quiser, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. Vamos passar já para a planta número dezenove. Planta dezenove, noventa e oito reais. Uma tolceira, tolceira de leopolde com ametistoglossa. A planta que nós vimos anterior deste cruzamento, ela tinha sido uma planta bem maior, né? Mais alta, né? E essa daqui saiu mais baixa. E as flores iguais, né? Mesma tonalidade, mesmo formato. Só que essa é uma tolceira, ó. Tem uma outra planta do lado de cá. Então, olha que plantona grande. Olha que linda. Este está por noventa e oito reais. Mas a floração é incrível, né? Que floração bonita. Planta dezenove, noventa e oito reais. Catleia ametistoglossa com catleia leopolde. Uma tolceira. Depois, se você quiser dividir, né? Ó, já tem o lugar certinho aqui no meio. Para fazer uma planta para cá e uma planta para lá. Bem legal. Dois vasos interessantíssimos. Planta dezenove, noventa e oito reais. Se você gostou, olha que show. Pode reservar aí no chat. E nós vamos passar para a planta número vinte. Pessoal, planta vinte por sessenta e dois reais. Olha que espetáculo que é isso aqui, gente. Que show. Isso aqui é uma planta novidade. É um cruzamento entre duas plantas. É um cruzamento primário. Entre a Lélia anseps e a Purpurata vercausere. Gente, mas saiu uma planta incrível, né? Olha que floração fantástica. O labelo saiu cerúleo por causa da vercausere, né? E as flores, aí a flor no caso, as pétalas e sépulas. Muito próximo de uma anseps. Inclusive o vegetal, ó. Muito próximo da anseps. Lindíssima essa planta aqui. Segundo o fornecedor, este lote, este lote, sobraram poucas plantas. Primeiro que a germinação não foi legal, né? Quando fizeram o cruzamento. E depois, no desenvolver, algumas plantas também não conseguiram. Então, ficou um lote pequeno. Uma planta muito interessante. Uma floração bem bacana. Isso aqui pode dar hastes maiores, tá? Uma haste com mais flores, como a anseps. Bem bacana demais. Gostei demais. Se você gostou da planta 20, pode reservar aí no chat por R$ 62,00. Ó, tá num vasinho bem bacana. Não precisa replantir ainda. Pode deixar aqui pra replantar bem mais pra frente. Lindíssima a planta 20. R$ 62,00. Uma novidade. Um cruzamento novo. Planta bem legal. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Vamos passar já pra planta número 21. Bom, pessoal, antes da nossa planta 21, que agora vai começar o nosso lote de valquerianas. E nesse lote de valquerianas vai entrar as valquerianas especiais e uma nobílior especial também. Plantas de valores mais elevados, mas plantas muito raras, né? Plantas bem difíceis. Então, vamos retomar aí alguns recadinhos, alguns avisos, pra que todo mundo fique bem ciente do que precisa fazer, né? Você que é novo aqui no canal, está pela primeira vez, não esqueça. Você precisa entrar no grupo de vendas. Se você estiver no grupo de vendas, é fácil pro professor encontrar você. E eu ainda sugiro que se você é novo, está aqui pela primeira vez, gostou das plantas, né? Se interessou por algumas e talvez não conseguiu reservar ou não conseguiu acessar o chat e tal, você pode entrar no grupo de vendas e pedir lá também, professor, a planta número tal, tem uma muda ou tem outra, enfim. Nós podemos ir conversando e o professor vai tentando ver se consegue a planta que você deseja. Aqui nos comentários do vídeo, também você pode deixar o seu pedido, né? Às vezes você está vendo o vídeo e ele já aconteceu aí há dois, três dias, a estreia já foi e você não sabe se ainda nós temos ou não essas plantas disponíveis. Então, você pode colocar aí no chat, professora, a planta 14 ainda tem, né? É possível de conseguir e tal? Aí eu posso responder pra você. Sim, a planta 14 é possível de conseguir outra, mas ela não tem mais. Acabou a que nós tínhamos, mas nós podemos pedir. Só que aí eu não acho você, né? Você fez um comentário lá no vídeo, tudo, você teria que voltar lá no vídeo, teria que se inscrever lá no grupo de vendas, aí ficaria mais fácil. Então, eu já recomendo assim, você entrou no vídeo, gostou de alguma planta, quer ver se tem e tal? Entre no grupo de vendas, peça lá, professor, do vídeo tal, do vídeo 16. Ainda tem a planta tal? Aí você pede lá, tudo bem? E aí nós vamos tentando conseguir pra você. E eu quero lembrá-los mais uma vez, né? Das dificuldades do professor em responder conversas durante a semana. Agora no sábado, aí o professor logo cedinho já abre o WhatsApp, já começa a colocar ali, já conversar com vocês, responder perguntas, enfim. É o dia, assim, que o professor tem mais disponibilidade pra fazer isso. Tudo bem? Vamos lá, então, passar pro nosso lote de valquerianas a partir da planta número 21. Planta 21, pessoal, R$ 98,00. Vocês estão vendo essa floração aqui? Olha que floração incrível! Essa planta aqui, gente, nós já trabalhamos muito com ela, né? E vocês já estão cansados de ver essa flor aqui na foto. Esta é a Cambará Comadre com Larissa. Estão vendo que espetáculo? Olha que planta linda! R$ 98,00. Essa daqui, ó, uma planta única, né? Simples. Precisa, depois de um replantio ou um falso transplante, R$ 98,00. E essa daqui, nós vamos ter mudas, né? Quantas tolceiras desta planta já vieram, né? E todas foram reservadas. Agora você vê esta floração aqui. E você fala, nossa, a minha pode dar uma flor como esta ou até melhor, né? Até melhor. Essa daqui não precisa melhor do que isso, mas podem dar flores muito melhores. Essa aqui é a planta R$ 21,98,00. Essa daqui, planta única. Agora eu vou mostrar para vocês a planta número 22, que são mudas desta planta aqui, mudas um pouco menor. Vamos lá para a planta número 22. Aqui, pessoal, planta 22, ó. São tolceirinhas de cambará comadre com larissa por R$ 58,00. R$ 58,00. Essas plantas aqui não têm possibilidade de floração este ano, não. Eu acredito que não. O ano que vem, talvez, né? Porque você precisa agora fazer um falso transplante. Você precisa pegar essas plantas aqui, replantar, né? Um falso transplante. São plantas mais entolceradas. Então, elas precisam se desenvolver um pouco mais. Mas olha que espetáculo que estão os vegetais. Nós vamos ter cinco plantas dessa aqui. Algumas não estão entolceradas. Eu vou mostrar uma, que é planta simples, como esta que está florida. Inclusive, o vegetal um pouco maior, né? Mas, repetindo, então, a planta 22, R$ 58,00. Escambará comadre com larissa. Vão ter cinco disponíveis. Algumas, assim como esta, bem entolceradinhas. E outras, como esta daqui, simples. Vou mostrar uma simples para vocês darem uma olhadinha. Vou pegar. Olha aqui, pessoal. Esta é a mesma planta da 22, por R$ 58,00. Só que esta é uma planta simples como esta. Então, esta daqui tem chances de floração este ano? Eu também acredito que não. Acho difícil floração este ano. O ano que vem pode acontecer sim, tá? Então, nós vamos fazer assim. Se houver reservas da 22, que é R$ 58,00. As primeiras, conforme for havendo reservas, houve uma reserva. O professor vai procurar as mais entolceradas, né? Duas reservas, três reservas, enfim. O professor vai distribuindo conforme houver reservas, caso hajam, tá? E a 21 só tem esta mesmo, né? Planta lindíssima, né? Uma floração incrível. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Tanto a 21, por R$ 98,00, como a 22, por R$ 58,00. Vamos passar já para a planta número 23. Planta 23, uma catleia valqueriana cerulha. Olha que floração incrível, gente. Que floração perfeita, né? Magnífica. Essa daqui, pessoal, é uma valqueriana que nós também já trabalhamos com mudas. E vieram mudas também. É a Rafael Imperatriz Top Cerulha Conchisto. Então, olha lá, ó. Essa daqui é aqui que eu quero falar para vocês sobre os valores, né? Essa daqui, ó. Florida Cerulha R$ 110,00. Ah, essa planta aqui é floração de exposição, né? Uma planta top. Flores Cerulhas de boa armação como essa são flores que adquirem valores, né? Agrega valor à planta. E agora eu vou mostrar para vocês a planta 24, que é o mesmo cruzamento Rafael Imperatriz Top Cerulha Conchisto, que sai o tipo. E aí o valor já cai um pouco. E o valor desta planta 24 vai ser o mesmo valor das mudas, mudas adultas com possibilidades de floração. Aí você adquire uma muda, a 24, né? Uma muda, não a florida. Ela pode vir a ser Cerulha. Pode. É 50% de chances de Cerulha, 50% de chances de tipo. A tipo, normal, né? Serão plantas fantásticas. Mas a Cerulha tem valores agregados, né? Então, é aí que vem o interessante em você adquirir mudas que podem dar variações na coloração. Então, esta daqui, ó, a planta 23. Catleia Valquiriana Cerulha. Imperatriz Rafael X de Top Cerulha, 110 reais. Vamos ver agora a planta número 24. Música Planta 24, pessoal. Olha aqui. Que espetáculo, ó. As flores são iguais, né? Muito próxima, né? Saiu perfeita também, olha. Esta também, a 24, é 58 reais. E esta é Rafael Imperatriz Top Cerulha com Xisto. Mas ela saiu cor tipo 58 reais. Esta daqui, a planta 23. Rafael Imperatriz Top Cerulha com Xisto, saiu cerulha, 110 reais. Então, as mudas vão ser deste valor aqui, ó. Valor da 24, 58 reais. Aí o professor vai pegar duas mudas pra vocês verem que são todas mudas adultas que já podem florir. São mudas aptas a floração ainda este ano, por 58 reais. Vou pegar duas pra vocês verem como elas estão lindas. Ok, pessoal. Essas são as plantas 24. Estão vendo? Todas mudas adultas. Elas já estão vindo brotação e essa brotação já pode emitir floração. Então, essas mudas aqui é 58 reais. 58 reais. Se elas, por ventura, virem a florir cor cerulha, elas sobem pra 110 reais ou até mais, dependendo do padrão da floração. Então, é interessante você adquirir uma planta dessa? É muito interessante, né? Se sair tipo, tudo bem. Tá ótimo. Se sair cerulha, ô, que legal. Ganhei aqui uma planta cerulha, né, por 58 reais. Tá bom? Vamos ter seis plantas disponíveis, gente. Assim, ó. Todas assim, lindíssimas, né? Muito bem formadas, já aptas à floração. Se você gostou, pode reservar aí do chat que o professor reserva pra você. Esta linda valqueriana, Rafael, Imperatriz, top cerulha e xisto. Legal demais, né? Vamos passar pra planta número 25. Pessoal, agora a partir da planta 25, ó, essa daqui, vão ser plantas especiais, né? Plantas semi-alba, plantas albas, plantas mais difíceis. Hoje nós vamos ter a batom com top, que é uma semi-alba do professor, está florida. Vou mostrar pra vocês a minha antes de apresentar as plantas disponíveis, tá bom? Ó, essa daqui, ó, é uma planta semi-alba também. Esta é a semi-alba Joyce Lisboa, por 190 reais. Tá vindo um broto novo aqui. Pode vir floração? Pode vir floração, sim. Ela é uma planta que já floriu, ó. Tá bem bonita, né? Bem enraizada. Não sei, não, se esse broto que tá subindo aqui não vem floração, viu? Então, ó, catleia valqueriana alba, semi-alba, né? Perdão. Semi-alba Joyce Lisboa, por 190 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat. E olha, essas plantas aqui, não aconselho vocês mexerem agora, tá? Esperem esses brotos novos. Caso venham floração, vocês aguardem a floração. Se não, se vir só broto, aí você pode fazer o falso transplante. Broto tudo bem? Olha aí que legal, né? Catleia valqueriana semi-alba Joyce Lisboa, planta 25 por 190 reais. Vamos lá pra planta número 26. Ó, esta daqui, ó. Mais um corte. Esta é uma valqueriana alba. Planta 26, estrela da colina, com feitiço de Goiás. Catleia valqueriana alba. Gente, 190 reais. Uma planta dessa aqui, ó. Uma planta dessa aqui, essa que tem até duas frentes. Uma planta dessa florida. Florida é 350 reais, 400 reais. E nós conseguimos aqui, assim, os cortes já enraizados. Plantas adultas. Podem florir este ano? Talvez não, mas o ano que vem, sim. É planta adulta, é corte. Por 190 reais? Olha, quem entende um pouquinho, né, de valquerianas, tem um conhecimento aí, um pouquinho, de pesquisa de valores, vão ver que esses valores estão ótimos, né? Valores muito bons mesmo, bem competitivos, pela variação da cor, né? As catleias valquerianas albas, cerúlias, semi-albas, tem valores mais elevados. E essa daqui, se fosse uma planta, assim, bem formada, bem adulta já, também seria valores lá em cima. Tá um valor bem bacana, né? Isso aqui, ó, duas frentes muito bem enraizadas, muito bem formadas, por 190 reais. E a catleia valqueriana alba, estrela da colina, com feitiço de Goiás. A flor que está aparecendo aí é foto dessas plantas aqui, tá bom? Vamos lá para a planta número 27. Planta 27, catleia valqueriana alba, Daiane Wenzel. Olha que planta bonita, gente. Muito bonita mesmo. Essa daqui tem possibilidade de floração? Essa daqui tem muito mais do que a outra, né? Tá uma planta bem formada, tá vindo broto novo já. Este broto pode vir floração? Sim, pode vir floração? Sim. Tá linda, né? Daiane Wenzel também, as catleias valquerianas alba, Daiane Wenzel florida. Vixe, isso aqui é planta de leilão, né? Hoje nós vamos ter mais uma daquelas plantas raríssimas de leilão. A pedra azul com toque de vinho, né? Aquela planta lá, nossa, muito top. Se você gostou aqui da 27, 190 reais, catleia valqueriana alba, Daiane Wenzel. Pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. Tá lindíssima, ó. Vamos passar já para a planta número 28. Planta 28, também 190 reais, ó. Essa daqui é a semi-alba batom com toque. A do professor está florida. Vou mostrar para vocês. É uma planta lindíssima, né? Um labelo bem colorido. As pétalas e sépulas, assim, um pouco rosadas, né? Bem pouquinho de rosado, mas é muito bonita. A do professor está abrindo, assim, ainda não está, assim, no seu máximo de abertura, né? Mas dá para ver bem já a flor, né? Muito bonita. Deu três flores lindíssimas. Olha cada corte bonito. Catleia valqueriana semi-alba batom com toque. Também é planta top, hein? Planta show. Incrível. Olha, essas daqui não precisa nem de replantil, tá? Tá nesses vazinhos aqui, vazinhos já grandinhos, né? Podem deixar elas aqui. Pode ocorrer floração este ano? Pode ocorrer, né? Ninguém sabe, mas probabilidades, assim, um pouco mais baixas, né? Mas essa daqui está um pouco maior, né? Essa daqui um pouco menor, mas ambas são cortes de plantas adultas, tá? Duas plantas, então. Semi-alba batom com toque. Vou mostrar para vocês a do professor florida. Olha, pessoal, esta é a minha batom com toque. Olha, três flores, né? Muito bonitas, ó. Ela ainda precisa ficar mais armadinha, né? É que aqui choveu bastante esses dias, então ela nem abriu direito ainda. Mas olha que coloração linda, não é? É incrível, gente. Olha, tá bem bonita a minha planta. Bem grande, bem bonita. Olha, um show. Catleia valqueriana semi-alba batom com toque. Tá show de bola, né? Olha aí, se você quer ter uma valqueriana semi-alba, temos duas batom com toque por R$190,00. Valor muito legal, hein? Muito legal mesmo. Se você quiser, pode reservar aí a planta número 28, que é a batom com toque. Vamos lá para a planta número 29. Planta 29, gente. Planta 29 é esta linda nobílior aqui, ó. Eurico condom Rafael. Nós já tivemos uma planta dessa já há alguns vídeos atrás, né? Essa é uma planta especial. Planta de leilão. Planta campeã em várias exposições pelo Brasil afora, né? Esta foto que está aparecendo aí. R$250,00. Ela está um pouco menor do que a que veio anteriormente. Era uma planta bem maior, né? Bem maior mesmo. Essa daqui, ó. Esse aqui é o broto novo, que saiu aqui neste vaso. Então, ela vai florescer agora, logo após as valquerianas, né? É uma planta muito interessante, né? Esta, então, nobílior aqui, ó. Nobílior fantástica. Nobílior Dom Rafael com Eurico por R$250,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. Vamos passar já para a planta número 30. Planta número 30 é uma tolceira de valqueriana. Valqueriana tipo nativa, por R$120,00. Que tolceirão! Que linda! E as flores. Olha cada flor bonita. Muito bonita. Um monte de brotos novos vindo aqui, ó. Esses brotos podem vir floração, né? Uma planta bem legal, que eu recomendo depois você fazer aqui. Ou um falso transplante com vaso maior, ou uma divisão, né? Fazer alguma coisa para essa planta que precisa sair deste vasinho aqui. Eu não sei o que você pode fazer, mas precisa de fazer alguns cortes aqui. Lindíssima, né? Olha que espetáculo, que tolceira bonita. Olha que espetáculo, que tolceira bonita. 120 reais, nossa planta número 30. Uma valqueriana tipo nativa. Tipo nativa significa que é uma planta que ainda mantém as suas características da natureza. Ou seja, uma planta que foi coletada, talvez cápsulas, né? Ou talvez até mesmo uma coletada para experimento em laboratórios, enfim. Mas ela não tem cruzamentos que a deixam com outra característica. Quando você tem uma planta com cruzamentos diferenciados, buscando se aperfeiçoar a planta, ela perde as suas características nativas, né? Ela adquire características de cruzamentos. Essa daqui ainda é uma característica nativa. Por isso nós falamos que a pleia valqueriana tipo nativa. 120 reais essa tocerona aqui, ó. Tá um show, né? Vamos passar já lá para a planta número 31. Planta 31, 290 reais, gente. Esta é a pedra azul com toque de vinho. Vocês acreditam que vem vindo um broto aqui, ó? E esse broto aqui tá bem interessante? Não sei não, viu? Se esse broto aí não vai vir floração, hein? Tá top essa planta, né? Duas frentes. Esta planta, eu já disse a vocês, em leilões, Uma planta como essa pode vir a sair por 400 reais, 390, talvez até mais. A pedra azul com toque de vinho é planta incrível. Incrível. Aqui nós não abrimos para leilão. Ela sai aqui pelo valor de 290 reais. Não é leilão. É um preço único pela planta, tá bom? Não tem leilão. Quem sabe, no futuro, nós podemos até, talvez, Abrir para leilão alguma planta, né? Mas, no momento, não. Essa daqui, 290 reais, planta 31. Catleia pedra azul com toque de vinho. É planta cerulha, tá? Mas é planta incrível. É esta foto que vocês estão vendo aí. Planta, sim, cobiçadíssima pelos orquidófilos que adoram valquerianas, né? Plantas muito bacanas. Olha que linda, gente. Pedra azul com toque de vinho. Nossa planta 31 por 290 reais. Vamos agora para a planta número 32, nosso destaque de hoje. Planta 32, nosso destaque de hoje. Uma toceira decatleia valqueriana fantasia. Olha que espetáculo, gente. Lindíssima, né? Muito linda. Ela tem, assim, um tom de lilás muito claro e meio flameado. É uma fantasia mesmo. Planta lindíssima. O professor tem uma planta dessa, né? Também deu uma única flor a minha. Mas essa daqui está vindo brotos novos que podem vir floração de novo. Mas olha que tocerona bonita. Muito bacana. Planta 32, catleia valqueriana fantasia por 200 reais. Mas está bem bonita, hein? Muito bonita mesmo. Um show. Essa nossa catleia valqueriana variedade fantasia. Olha que bacana. Você já tinha visto uma valqueriana fantasia? Olha, essa última planta aqui é a nossa valqueriana fantasia. Merece aí like no vídeo. Merece um comentário no vídeo, né? Merece várias coisas que você pode fazer aí para nós. Para nos ajudar aqui no YouTube. Como compartilhar o nosso vídeo com seus amigos que talvez tenham orquídeas. Divulgar aí para pessoas que têm orquídeas o nosso canal. Para que as pessoas possam participar conosco. Aprender talvez alguma coisa, né? Com as nossas dicas. E talvez até quem sabe adquirir uma planta conosco. Vai ser bem legal. Então, nossa última planta. Catleia valqueriana variedade fantasia por 200 reais. Essa linda tolceira aqui. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Bom, gente boa. E com essa planta número 32, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? Que vídeo legal, hein? Começaram as valquerianas, né? Agora nós vamos ter valquerianas por um longo período. E aí nós vamos ter valquerianas de valores mais elevados. Valquerianas mais acessíveis. Vamos ter valquerianas de todos os tipos, como nós temos durante o ano inteiro. O ano inteiro, todos os nossos vídeos têm valquerianas. Têm no vídeo. Todos. Todos, todos, todos. Isso é bem legal. Peço a você então que não esqueça, deixar o like aí no vídeo, né? Deixar o seu comentário no vídeo. O professor agradece. A plataforma do YouTube também. Ela recomenda o nosso vídeo para outras pessoas. Bem legal. Fica um grande abraço pro professor Aguinaldo. Fiquem com Deus. O professor vai enviando os pedidos aí no meio do sábado, tá? E aí vamos alinhando as entregas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.